Olá, pessoal! Na aula de hoje, venho trazer para vocês este modelo de cordão irlandês, feito com o fio esterlina número 5, da Colts Corrente, na cor natural. Para confeccionar este cordão irlandês, nós vamos usar a agulha número 6, de 1.0 milímetros. Vamos iniciar! Pessoal, vamos iniciar fazendo o cordão trabalhado. Primeiramente, nós vamos fazer o cordão liso, desta forma, como vocês podem ver aqui, eu fiz 28 cm de comprimento de cordão liso. Para você fazer este cordão liso, vou deixar na descrição deste vídeo como fazer desde o início. Então, feito o cordão liso, aproximadamente 28 cm, nós vamos fazer esta segunda parte. Vamos dar continuidade agora, pegando 12 pontos, fazendo desta forma, introduzindo a agulha, trazemos aqui o fio, seguramos, no próximo ponto da laçadinha, introduzimos a agulha, 3 pontos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e 12. Com 12 pontos na agulha, desta forma, vamos dar uma lançada, passando por dentro de todos os pontos, mais uma lançadinha, para fechar, virando o trabalho desta forma, vamos prender aqui no primeiro ponto, fazendo aqui um pontinho baixíssimo. Vai ficar desta forma, agora, vamos subir uma correntinha, vamos prender o ponto, pegando dois pontinhos, desta forma, fazendo aqui um pontinho baixíssimo, vamos fazer no próximo ponto, um pontinho baixíssimo, vamos subir uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos fazer agora, junto no mesmo ponto, sete pontos altos duplos, desta forma, segurando na agulha. Aqui, eu já fiz três, quatro, cinco, seis, e sete. Com sete pontos, desta forma, na agulha, vamos dar uma lançada, passando por dentro de todos os pontos, mais uma lançada, para fechar. Vamos dobrar desta forma, formando aqui um ponto pipoca. Vamos agora, prender o ponto, com um pontinho baixíssimo, no mesmo ponto, que nós fizemos os sete pontos altos. Desta forma. Agora, vamos fazer mais uma, duas, dois pontinhos baixíssimo. Agora, vamos fazer um, dois pontinhos baixíssimo, vamos subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. Oito correntinhas. Vamos, agora, prender no primeiro pontinho que nós fizemos aqui, trazemos desta forma o fio, passando. Vamos subir aqui, uma, duas, três pontos baixos. Novamente, uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos prender o ponto, com um pontinho baixíssimo, subindo mais uma, duas, três pontos baixos. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Prendendo, com um pontinho baixíssimo, novamente. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Prendendo junto no mesmo ponto. Novamente, uma, duas, três, quatro correntinhas. Prendendo junto no mesmo ponto. Aqui, eu fiz um picô de três pontas. Vamos descer com um, dois, três pontos baixos. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos prender com um pontinho baixíssimo, e seguir com mais três pontos baixos. Agora, vamos prender na base, com um pontinho baixíssimo. Vai ficar desta forma. Agora, vamos fazer mais um, dois pontinhos baixíssimo. Subindo mais uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos repetir a mesma pipoca que nós fizemos aqui. Sete pontos altos duplos, segurando tudo junto na agulha. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Sete pontos altos duplos, uma laçada, passando por dentro de todos os pontos, mais uma laçada para fechar. Vamos dobrar desta forma. Vamos prender junto no mesmo ponto, com um pontinho baixíssimo. Um, dois pontinhos baixíssimo à frente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito correntinhas. Vamos agora prender o ponto no pontinho baixíssimo, que nós fizemos aqui. Trazendo desta forma, e repetindo aqui a mesma quantidade de pontos. Uma, duas, três pontos baixos. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Prendendo com um pontinho baixíssimo. Uma, duas, três pontos baixos. Ficou de três pontas. Três pontos baixos. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos prender com um pontinho baixíssimo. E mais três pontos baixos. Vamos prender na base, com um pontinho baixíssimo. Vamos fazendo desta forma, até completar oito pipocas desta, para estarmos fazendo a parte final do cordão irlandês. Cheguei agora aqui no final. Fiz oito pontos de pipoca. Ficou desta forma, como vocês podem ver. Agora, para continuar, nós vamos fazer quatro pontinhos baixíssimo. Um pontinho baixíssimo. Em cada pontinho da base. Feito quatro pontinhos baixíssimo, vamos subir uma, duas, três, quatro correntinhas. Quatro correntinhas. Vamos prender o ponto com um pontinho baixíssimo. Prendi o ponto com um pontinho baixíssimo. Novamente. Uma, duas, três, quatro pontinhos baixíssimo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Prendendo o ponto, fazendo o pontinho baixíssimo. Caminhando com mais quatro pontinhos baixíssimo. Vamos fazendo desta forma, até chegarmos aqui no final. Pessoal, cheguei agora aqui no final. Fiz aqui nove pontinhos de picô, com intervalo de quatro pontos baixíssimo. Agora, aqui no final, eu fiz mais cinco pontinhos baixíssimo. Vamos agora continuar fazendo um pontinho baixíssimo. Em cada laçadinha da base. Até chegarmos aqui no final. Pessoal, terminei o cordão irlandês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta e compartilhe este vídeo. E até nossa próxima aula. Tchau. Tchau.